Atenção meninas, segue o baile Gosta da sacanagem né? DJ Pauli de novo Aí cê gosta né? Vai ter o neurose com flash que eu tava gravando o vídeo Calma bebê, tá no Melhores Amigos Vai ter o neurose com flash que eu tava gravando o vídeo Calma bebê, tá no Melhores Amigos Calma bebê, tá no Melhores Amigos Oi, que navia foda, puta que pariu Que navia foda, puta que pariu Vou inventando a capa no cu, ela lancha na cadeira, piroca subiu Ela pede rocha, pede combo No final pede carona Ô pidona, toma na bucetona 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 Atenção meninas, segue o baile Gosta da sacanagem, né? DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí ô mané, tem que aturar a gente, ô palhaço Qu�關 gravando o ouro É a rápida É a rápida É a rápida É a rápida É da rápida É a rápida É a rápida